Lima e Kaique, vem Lima, rolou pro Kaique, de novo pro Lima, jogadinha e saiada, Lima levantou no sogro, no palmo, achou-se do gol! Gol! Gol do mais querido! Leandro Amaro como um centroavante! O treinado é o Lima, Michel passa, Lima cortou pra dentro, vem o Lima, tabelinha, boa, Fabinho pro Lima, dentro da área, cruzamento pro Kaique! Gol! Gol do artilheiro! É dele, 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 dele! É de Kaique, o segundo gol do ABC na jogada do Lima! Vamos ver o Lima no escanteio, levantou o primeiro par, Leandro Amaro pro gol! Gol! Gol do Alvinegro! É de Leandro Amaro de novo depois do escanteio! Aperta na marcação, Eduardo Rato, Marcílio, levantou o segundo par, Leandro Amaro pro gol! Gol! Dele! É o terceiro dele, é o hat-trick de Leandro Amaro! E a Obrigado.